Unidade 19. Preciso de alugar uma casa. Texto. Parte 1. Ao telefone. O senhor tem um apartamento para alugar? Sim, tenho. É um T2, tem uma sala de estar grande, dois quartos, uma casa de banho e uma cozinha. Em que andar? No 12º andar de um edifício de 20 andares. Quanto é o aluguer? 700 euros por mês. Ui, tanto! Não pode baixar a renda? Não, porque o condomínio é alto. E temos ainda de pagar a água, gás e eletricidade, não é? Sim, claro. O apartamento tem acesso à internet? Tem, tem banda larga. Quando é que podemos ver o apartamento? Hoje à noite, das 8 às 10. Parte 2. A casa não é má, mas a renda é muito alta. O senhor deixa renda? Desculpe, mas não posso descer. O preço é fixo. E se quisermos, quando é que podemos mudar de casa? Se quiserem, podem mudar logo depois de assinar o contrato. E como é que se faz o pagamento? Paga-se no dia 1 de cada mês, como é habitual. E o pagamento é feito por transferência bancária? Está bem. Ficamos com a casa. Parte 3. Aluga-se quarto mobilado. Apartamento novo em Lisboa. Um segundo andar com elevador perto da cidade universitária, junto do metro e da Carris. Apartamento só para estudantes, com internet. 4 quartos. 2 já ocupados por raparigas. Cozinha equipada. 2 WCs com banheira. Disponível. 2 quartos com secretária para estudo, varanda com vista para jardim e WC com banheira. Contacto. 9661 80 733 ou 9194 13 662. Parte 4. O Dr. Wang está a fazer doutoramento em física na Universidade de Coimbra. Como a mulher vem para Portugal viver com ele, o Dr. Wang teve de mudar de casa. Leu os anúncios nos jornais, escolheu uma agência imobiliária que o ajudou a encontrar um T1 num condomínio fechado. Não é grande, mas é novo e está bem mobilado. Fica num bairro nobre, por isso as condições são muito boas e o ambiente também é bastante agradável. No condomínio, há um jardim, onde os moradores podem passear, uma piscina ao ar livre e um corte de ténis. Além disso, há segurança 24 horas, o que também é muito importante. Vocabulário. Anúncio. Ao ar livre. Bairro. Bancário. Banda larga. Banheira. Coimbra. Condição. Condomínio. Contacto. Contrato. Corte. Disponível. Doutoramento. Electricidade. Elevador. Equipado. Fechado. Física. Gás. Gasto. Habitual. Imobiliário. Importante. Importante. Junto de. Mobilado. Morador. Nobre. Piscina. Renda. Se. Segurança. Ter acesso a. Transferência. Transferência bancária. Varanda. Baixar. Descer. Ficar. Mudar. Ocupar. Ocupar. Viver memor świeão. Apoio. Viver memor link kadar. Se. Felicia. Was. Apoio. 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 Obrigado.